Empreender fazendo a diferença? Michael E. Gerber Empresas abrem e fecham suas portas o tempo todo, mas você já parou para pensar o real motivo de elas falirem? O mercado é estritamente competitivo e hoje em dia parece que não se tem mais opção para abrir uma empresa, pois com tantas organizações espalhadas por aí, a impressão transmitida é que já existem negócios de todos os tipos. Mas a questão não é qual empresa você vai abrir e sim como você vai abri-la. Não é porque você tem muito conhecimento em uma determinada área que fará sua instituição crescer, porque para se tornar um empreendedor é necessário ter uma mentalidade e agir como tal. Este livro é um manual para o sucesso. Ele desperta uma visão e comportamentos de um verdadeiro empreendedor, ensina a maneira correta de fundar e gerenciar uma empresa, revela técnicas de como ser um bom líder, bem como estratégias para não se sobrecarregar com o trabalho. O mito do empreendedor Ser um empreendedor não é tão simples assim, pois quando uma pessoa pretende abrir seu negócio, um dos principais fatores que a levam a fazer isso é o fato de não concordar mais com o seu superior. Porém, ela pode também estar descontente com o salário, odiar a sua função ou até mesmo pensar que sabe mais do que o chefe. Abrir uma empresa por alguns desses fatores mencionados acima é o caminho certo para tudo dar errado. Por mais que você tenha conhecimento técnico da área em que está trabalhando como funcionário, não vá pensando que pelo fato de empreender na mesma área, tudo vai dar 100% certo. Isso é um mal dos calouros do mercado competitivo. Normalmente, os que pensam assim duram pouquíssimo tempo no comércio, pois saber executar uma determinada função é bem diferente de gerenciá-la. Não dê ouvidos aos seus amigos que ficam dizendo para você abrir um negócio. Somente abra-o quando estiver seguro de si mesmo. O empreendedor, o administrador e o técnico Quem tem a atitude de abrir uma organização possui internamente consigo três personalidades. 1. Empreendedor Ele aspira ao futuro, não pensa no passado e não tem medo de arriscar. 2. Administrador É extremamente sistemático, coloca as coisas em ordem e tem receio em tentar algo novo. 3. Técnico Gosta de fazer o trabalho braçal, executa os serviços, porém não tem planejamento de crescimento. Sobre essas personalidades, uma complementa a outra. Mas quando não se tem um equilíbrio delas, a tendência de sua empresa virar uma bagunça é gigantesca. O empreendedor vive no futuro, o administrador no passado, o técnico vive no presente. Quando um técnico quer ser seu próprio patrão, é certo que não irá dar certo. O mesmo acontece quando um administrador quer ser empreendedor, pois ele não consegue arriscar algo que não tem certeza. As três personalidades devem fazer parte de um empresário, mas elas precisam estar em sintonia e equilibradas nos negócios. Se o seu negócio não está dando certo e você está perdendo a clientela, coloque tudo na ponta do lápis. Veja no que está errando. Arme uma nova estratégia para consertar o seu erro e pergunte-se de que maneira eu poderia aplicar isso para conquistar os clientes. Infância A fase do técnico Grande parte das empresas funcionam como o dono quer, e não como precisam funcionar. Geralmente, quando uma pessoa que tem uma mentalidade de técnico está à frente de uma organização, ela não quer crescer ou inovar, mas sim um local para trabalhar. A infantilidade começa quando um jovem empresário inicia seu negócio por rebeldia, ou seja, por não gostar das decisões do seu gerente. Infelizmente, essa atitude pode levar o empreendimento ao fracasso antes mesmo de começar. Um sinal de que uma empresa não está indo bem consiste em avaliar quantas horas se está trabalhando diariamente. Se o empresário trabalhava oito horas e depois de um tempo passou a trabalhar doze horas diárias, e continuou obtendo os mesmos resultados, certamente tem algo errado que precisa ser mudado antes que as coisas piorem. E a infância termina quando o empreendedor percebe que a sua organização não pode permanecer do mesmo jeito que está, começando assim a buscar inovação. Um técnico que resolve dar uma de gerente tem uma visão de baixo para cima e não de cima para baixo. Tem assim uma visão tática e não estratégica. Quando se quer entrar num mercado altamente competitivo, não se pode negligenciar as funções de administrador e gerente. Portanto, esteja aberto para conhecer essas outras funções. Procure estudá-las e deixe que a mentalidade empreendedora que tem dentro de você saia para fora. A adolescência Obtendo alguma ajuda No meio empresarial, o início da adolescência se dá quando o jovem empreendedor resolve contratar ajuda para auxiliar-o nos negócios. Porém, essa ajuda precisa ser de um profissional experiente. Como exemplo, podemos citar a contratação de um contador, onde o mesmo cuidará de toda a parte financeira da organização, de modo que o dono do estabelecimento consiga mais tempo para se dedicar a outras atividades. Quando você faz uma distribuição de funções na sua empresa, automaticamente uma mente empreendedora está sendo despertada em você. Todo contador precisa de uma direção por onde deve começar e quais atividades ele precisa priorizar, conquanto o responsável por essas delegações de atribuições é o administrador. Sendo assim, ter um bom administrador em seu estabelecimento é fundamental para o bom andamento dos processos. Se não houver uma distribuição de funções dentro de um corpo organizacional, é certo que três direções serão tomadas. Pode-se retornar à infância, pode-se ser levado à falência ou pode-se tentar agarrar o processo com todas as forças, tentando fazer tudo sozinho. Infelizmente, no mercado, muitos técnicos que abrem seus negócios e não sabem gerenciá-los tomam a decisão de demitir todo o seu pessoal, alugam um imóvel menor, instalam um computador e um telefone, resolvendo assim fazer tudo de novo. Fechar um negócio não é tão simples assim, pois quando o mesmo é fechado, automaticamente para-se de receber dinheiro. Mas um meio de evitar que isso aconteça é superando os processos da infância e adolescência. A maturidade é uma etapa que se inicia após a fase de adolescência. Porém, a grande maioria das empresas bem-sucedidas já iniciam seus empreendimentos diretamente nessa fase. Mas isso não significa que não passam pela infância e adolescência. Significa que apenas passaram por esses processos de uma maneira diferente. E essa diferença se encontra nas suas perspectivas e visões empreendedoras. Um empresário maduro já inicia seus negócios pensando em como ele será no futuro. Traça metas para alcançar seus objetivos e já imagina o que vai fazer quando conquistá-los. Um método para iniciar sua empresa com o pé direito é pensar como ela será quando estiver pronta. O verdadeiro empreendedor observa uma empresa como se ela fosse um produto em uma prateleira. Uma nova visão dos negócios. A constante evolução da tecnologia tem impactado muito algumas empresas, pois quem não acompanhar essa evolução certamente perderá espaço no mercado e acabará fechando as portas. Existe uma técnica de empreendimento chamada revolução de turnkey, que consiste em um sistema de franqueamento. O franqueador licencia a pequenas empresas o direito de comercializar seus produtos nacionalmente conhecidos localmente. Como exemplo, podemos citar o McDonald's, onde o proprietário Ray Kroc tinha um alto faturamento por meio das franquias. Ele não vendia o produto, mas sim o próprio negócio. Ao comprar a rede de fast-food, ele viu que poderia ganhar mais dinheiro franqueando-a e hoje em dia possui mais de 28 mil restaurantes em todo o mundo e representa cerca de 10% do faturamento bruto dos restaurantes americanos. Mais da metade dos negócios feitos com formação em franquia obtém excelentes resultados. Porém, o modelo citado acima é somente uma ideia de negócio. Mas uma coisa que você precisa entender e levar sempre em seus pensamentos é que seu negócio não é sua vida, pois o foco principal é fazer com que sua empresa te sirva e não que você sirva a ela. Um negócio que dá certo não é criado por seres incríveis, mas sim por humanos comuns que fazem coisas incríveis. Procure documentar tudo o que sua empresa realiza. Um empreendimento não só precisa parecer organizado, como também funcionar de maneira organizada. O atendimento de seu estabelecimento precisa ser impecável. Os colaboradores na recepção precisam estar bem treinados e cientes de suas funções para que quando o cliente chegar na sua empresa ele possa ter uma boa impressão e se sentir bem recebido. Não adianta nada você fazer um bom serviço e não ter um bom atendimento, pois será questão de tempo até seus clientes desaparecerem. Ao elaborar a sua logomarca, coloque cores fortes que realmente chamam a atenção, pois muitos clientes são atraídos inicialmente pela aparência de sua marca e depois pelo produto em si. Gerencie seu negócio de modo que ele funcione perfeitamente sem você estar presente e, para isso, faça perguntas a si mesmo como Como minha empresa pode funcionar perfeitamente mesmo na minha ausência? Como posso fazer que minha organização funcione sem eu ficar interferindo o tempo todo? Com o crescimento do meu negócio e com a criação de muitas outras unidades, como posso fazer que todas funcionem tão bem quanto a primeira? Reflitem suas respostas e as coloquem em prática. Construindo uma pequena empresa que funciona A fundação de uma empresa está em três atividades distantes, mas que ao mesmo tempo estão interligadas. Elas consistem na inovação, quantificação e orquestração. 1. Inovação Muitos acham que a sua base é a criatividade, mas isso não é verdade, pois a criatividade é algo teórico que está sendo pensado. Já a inovação é quem executa esses pensamentos. Por exemplo, quando um cliente chega em uma loja de roupas e o vendedor pergunta Olá, posso ajudá-lo? Nessa situação, o cliente terá somente duas respostas sim ou não. Mas ao invés de dizer isso a ele, faça a seguinte pergunta. Olá, você já esteve aqui antes? Se responder sim, então diga Ótimo, nós criamos um programa especial para clientes que já compraram aqui. Dê-me só um minuto para que eu o explique a você. Porém, se ele disser não, diga Ótimo, Nós criamos um programa especial para pessoas que nunca compraram aqui. Dê-me só um minuto para que eu o explique a você. E é claro que a loja deverá ter um programa especial para apresentá-lo. 2. Quantificação A inovação por si só não tem efeito, então quantificar as inovações que foram praticadas é fundamental para saber se elas funcionaram. 3. Orquestração Ela cuida de cada detalhe e dita como as coisas irão acontecer, influencia nas decisões e visa garantir a satisfação do cliente. É de extrema importância que essas atividades sejam treinadas e implantadas em você, pois assim seu negócio obterá resultados positivos. Imagine o que você poderia fazer para conquistar o seu cliente. Estude-o, veja do que ele precisa e o impressione. Quando estiver fazendo um planejamento para abrir um negócio, pense como você gostaria que a sua vida fosse no dia a dia e procure tornar essa imaginação uma realidade. Seu objetivo estratégico Cada pessoa tem um sonho e um objetivo. Pensar coisas grandes ou pequenas dão o mesmo trabalho, então opte pelo seu maior objetivo. Criar uma empresa com o foco de um dia vendê-la por mais de um milhão de reais também não é má ideia. Muitos empreendedores vivem dessa forma. Eles abrem um negócio, investem o máximo que podem, trabalham de forma organizada e estratégica e quando a sua organização está na melhor fase, eles a vendem. Cada instituição tem um tipo diferente de cliente. Veja seu negócio de maneira ambiciosa, imagine altos lucros e trace grandes metas. O ambiente organizacional precisa ser agradável de maneira que todos os funcionários se sintam motivados e trabalhem melhor. Você é o termômetro da sua empresa. Se as suas estratégias e ideias forem positivas, os funcionários estarão empenhados e otimistas. Mas se elas forem ruins, os mesmos ficarão desmotivados e descontentes. Desenvolva um manual de operações de maneira que todos os seus colaboradores trabalhem na mesma sintonia. O marketing é fundamental para o seu negócio. É ele o responsável por chamar a atenção de seu cliente e precisa estar presente tanto nas grandes empresas como nas pequenas. Não tenha medo de investir em marketing, pois ele pode fazer suas vendas aumentarem muito. É fundamental que seus vendedores tenham roteiros com frases motivadoras que despertam a atenção do cliente. Mas estas precisam ser idênticas para que todos trabalhem no mesmo nível. Isso ajudará muito o reconhecimento dos clientes sobre a marca de sua empresa. Seja um empreendedor ativo. Nunca pare de fazer cursos que poderão melhorar seu desempenho organizacional, como liderança, gestão de pessoas, administração e supervisão. Faça com que seus funcionários se sintam motivados e desenvolvam um comprometimento com sua empresa. Tudo irá depender do seu esforço e toda a responsabilidade está com você. Então, leve o seu negócio a sério. Uma montanha serve para ser escalada. É um passo por vez. Tenha maturidade. Empreender não é para crianças. Você não é escravo de sua empresa. A tropa é o espelho do guia. Sua empresa não é tudo o que você tem. Faça o que gosta. Antes, uma subida lenta do que uma queda rápida. Neste livro, você aprendeu que um verdadeiro empresário precisa ter um pouco das três personalidades, seja de um técnico, administrador ou empreendedor. pois quando só se tem uma delas, é certo que o negócio uma hora ou outra irá fechar as portas. Não tem problema algum se você acha que não tem alguma delas, mas o que você precisa fazer é estimular a qual esteja faltando, seja através de um curso, palestra, conversas com pessoas mais experientes ou analisando as atitudes de empreendedores de sucesso. Se sua empresa por algum motivo falir, assuma a responsabilidade, pois a culpa é sua. Não pareça apenas um empresário, mas seja um. É fundamental imaginar o seu negócio crescendo. Pense em como irá manter a mesma qualidade de serviço em todas as unidades quando estiver no auge. Distribuir funções é extremamente importante para não se sobrecarregar e conseguir mais tempo para fazer outras coisas. Tudo requer um equilíbrio, então administre a quantidade de horas que passará todos os dias na empresa, pois também é necessário ter tempo para o descanso e para o lazer.